Olha, a Junta Internacional de Fiscalização a Entorpecente divulgou essa semana um relatório que aponta a maconha como a principal droga usada na América do Sul. A Polícia Federal informou que só este ano foram apreendidos mais de 26 quilos da erva aqui na Paraíba. Na tela. Um relatório divulgado nesta semana pela Junta Internacional de Fiscalização a Entorpecentes mostra que a maconha continua sendo a principal droga usada na América do Sul. O estudo ainda revela que 20% da maconha usada no Brasil é cultivada aqui mesmo. 80% entra no país pelo Paraguai. Só este ano, no estado da Paraíba, a Polícia Federal apreendeu mais de 20 quilos da droga. A maconha que chega ao estado da Paraíba normalmente tem vindo aqui dos estados vizinhos. É ali na região de Salgueiro, Cabrobó, do outro lado tem Juazeiro. Por quê? Porque ali concentra duas questões para a maconha ser colhida, ser plantada, ter todo aquele ambiente propício, que é a água, uma quantidade muito grande de água, que é São Francisco, e também por causa do sol. O Paraguai é o país onde mais se produz a maconha. A Colômbia, a Bolívia e o Peru são as principais regiões que têm plantação da folha da coca. O cloridrato de cocaína, que é o pó, normalmente vem de traficantes que atuam ali na Colômbia e também no Peru. Para ter o cloridrato de cocaína, que é o pó, tem que haver um refino, é muito mais trabalhado, tem que ter profissionais para isso, tem que ter uma estrutura para se fazer isso. O crack, ele vem da pasta base. Essa pasta base é muito mais simples de ser transformada nesse produto. E vem, normalmente, da Bolívia. Na Bolívia, há um efetivo combate em conjunto da Polícia Federal e a Polícia Nacional da Bolívia, tem atuado, tem obtido grandes resultados. E ainda existe a maconha do Paraguai, que existe no território paraguaio, que também está sendo combatido e enfrentado entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. O superintendente da Polícia Federal acredita que a maconha ainda é a droga mais popular no mundo. A sua produção é mais fácil de ser realizada, certo? E também porque, infelizmente, ainda é socialmente aceitável, principalmente pelos jovens, o que fica tão popular assim.